Uma agenda com a sociedade civil, onde aqui podemos experimentar as diversas experiências. A presença de países, a presença aqui também da doutora Amina pela ONU, aqui a integração para que a gente possa chegar em novembro no G20, em condições de ter um fórum mundial de entidades que em cada país possa colaborar, possa reforçar, possa atuar como observatório, o acompanhamento dos planos de cada país. Governos, entidades, mas também estamos trabalhando, parlamentos, o setor empresarial. É essa orquestra com a participação de todas as pessoas, com o só compromisso. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E para chegarmos até 2030, avançando no combate à fome e na redução da pobreza no mundo.